O governo do estado e a prefeitura de São Paulo planejam revitalizar a área da Cracolândia com um projeto habitacional. Hoje, ao tentar lançar o projeto, o prefeito João Dória e o governador Geraldo Alckmin enfrentaram protestos. A cerimônia, perto das ruas onde ocorreu a operação do fim de semana, era para anunciar projetos de revitalização da área. Mas durante os discursos, um grupo começou a protestar. E não é com grito que nós vamos resolver a questão da democracia. Houve confusão. O governador Geraldo Alckmin saiu protegido por seguranças. E as entrevistas foram transferidas para a prefeitura. O prefeito João Dória disse que não haverá recuo no objetivo de acabar com a Cracolândia. A solução para o problema é continuar o trabalho que está sendo realizado. O prefeito e o governador detalharam o que planejam fazer na área. A prefeitura anunciou hoje o repasse de quatro terrenos públicos aqui na região para o governo do estado. Eles vão ser usados para a construção de moradias populares no modelo de parceria com a iniciativa privada. Nestas áreas, serão 440 imóveis. Os prédios serão construídos em quatro ruas. Com desapropriações de outros terrenos, a prioridade na reurbanização da área são projetos de habitação. A região também deve ganhar uma creche, uma escola e um hospital. Mas vai ter embaixo o comércio e vai ter também a escola de música Tom Jobim. Esta moradora de uma das ruas que estavam ocupadas por dependentes de drogas diz que voltou a ter tranquilidade. Eu estou se sentindo aliviada. Dono de um restaurante, seu Casimiro acha que o movimento vai aumentar. E espera que a situação melhore também para os dependentes que viviam aqui. A gente espera que venham condições a essas pessoas serem tratadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.